E aí pessoal, continuando aqui a gameplay, Diablo Point, Hellfire, e nós estamos aqui já no mapa cripta, ou nos contos da cripta, comenta aí quem já assistiu essa bosta né, esse seriado aqui passava acho que na Band na época, não sei, mas vamos lá, vocês podem ver, olha esses ratos gigantes, esses esqueletos com asas, Cara, isso aqui é, ah meu não sei ó, aí já tem aqui pro próximo level, e desse aqui é praticamente que um, a catedral, mas eles colocaram uma outra arte por cima né, e pra mim assim ficou, cara não ficou legal, eles colocaram assim meio escuro, Mas pra ficar escondendo a imperfeição né, esses magos aí também, muito mal feito, então cara, não tem como falar bem dessa expansão E outro, não parece Diablo, parece que você tá, que nem eu comentei né, parece que você tá jogando Doom em terceira pessoa Olha só essas bolas de energia, é muito mal feito Aí só vou utilizar duas magias Nesse jogo, que vai ser o Fireball E o, como ele fala, e o Chain Lightning Meu, da onde ele tiraram essa ideia de colocar um rato gigante né, putz Meu, nada a ver Nada a ver, irmão Acho que é um rato né, não sei, cara Nossa, consegui um Elixir de Magic Aí eu, deixa eu colocar aqui o Fireball, acho que vou usar o Teleport pra economizar tempo Mas é sério, esse aqui Eu joguei com aquela vontade gente Eu tava esperando pra que terminasse logo, porque eu já, já não tava assim com um saco cheio de jogar De tão ruim, de tão mal feito que eu jogo Que mano Que tempo? É isso aí Então por enquanto o level 1 da cripta está sendo assim de boas, não está sendo tão difícil Mas acho que a partir do level 3 mais ou menos, vai ficar bem difícil, vocês vão ver que eu vou estar sofrendo mesmo Ai caramba, esse bicho está muito chato Depois eu vou falar daqueles dois monstros que achei chato que é um dragão, não é um dragão é um diabo gordo é um dragão gordo que o bicho é resistente pra caramba e outro que é um lobisomem que ele fica tipo travando, deixando o personagem no modo stunt atordoado é um essas ratazanas aí cara rato ah isso aqui é da onde que eles tiraram essa ideia putz aí eu usei aqui o guardian pra... ó, vocês podem ver que meu, eu não... eu fiz um pouco mais da metade da gameplay matou quase toda toda minha mana mano eu vou ter que dar uma subida na cidade pra comprar mais... mais poção mas é isso aqui com o mal que você vai ter que levar elixir pra caramba olha olha os ratos gigantes hehehehehe o filho da mãe mana shield, mana shield de... furball eu vou dar uma subida na cidade eu vou desovar aqui os itens vender e comprar mais poção e... hello my friend stay while and listen é... nenhum dos itens achei interessante então eu vou vender todos deixa eu reparar aqui os itens também acho que eu vou vender esses dois elixir esse óleo eu vou deixar guardado pra... futuramente eu vou lutar de poção eu vou lutar de poção eu vou lutar de poção vamos dar uma farmada em livros se tem alguma magia nova eu vou lutar de poção eu vou lutar de poção é... acho que eu vou pegar esse book of search vamos ver cadê o search 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 é... não mudou nada ó... book of berserk cara ainda não sei pra que serve esse berserk né mas... deixa eu vender esse... os elixir aí fazer um pouco mais de grana aí deixa eu... ver se tem algum livro novo em search of answers imolation putz me faltar... 300 que bosta acho que tem alguma... vou vender esse... Burn of Fire ah... eu não quero ir até lá pra pegar ouro Quero saber, eu vou comprar a poção. Cara, será que eu compro aquela magia? Por mais que eu compre aquela magia, ele não está tão forte. Eu tenho que chegar pelo menos no level 15 para ele valer a pena. Mas como eu não consigo duplicar item, pô, eu vou ficar gastando dinheiro para melhorar a magia. Então eu vou com a magia que eu tenho, que é o Chain Lightning e Fireball. E vai ficar assim mesmo. Não tenho paciência para ficar farmando magia, não. Então eu deixo aqui uma pequena organizada básica. Aí deixando também um pouco mais de espaço, para talvez venha surgir algum item, especial. Então, vamos lá. Eu vou dar uma checada se o Grace Royale tem algum item novo, mas eu acho que não. Opa! Drake Amulet. Parece ser interessante. 15 de tudo, mas... É bom continuar. Aí eu vou colocar aqui o Mana Shield. O Fireball. Então não tem nenhum side quest aqui, vamos ver. Zero de Gold. Então aqui eu acho que tem que jogar... Tem que jogar ouro, eu acho. Tem alguma coisa errada aqui. Depois eu volto. Ah, ele resiste a fogo e Lightning. Mas não vai resistir a minha magia, que está no... No... No level full. Está masterizado. Então, o level 1 da Crypta, por enquanto, não senti assim tanta dificuldade, mas... Mas depois vocês vão ver a dificuldade. Eu acho que lá para o level 3 ou level 4 da Crypta, putz, vocês vão sofrer mesmo. Oh, bosta! Então, uma coisa aqui da Crypta é você não deixar os inimigos chegarem perto. Porque eles meio que paralisam você, né? Aí paralisou, aí já era. Ah, deixa eu dar aqui o teleporte para dar uma escapada. É! Morre, desgraceira! Cara, dói o olho ver essas animações toscas. Morre, desgraceira, 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 desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Eu acho que quase terminamos aqui o level 1. só falta um pequeno um tanto aí pra explorar mas é que já já terminou deixa usar que o ar pra chegar bem perto aqui é olha olha a economia de tempo que eu consegui é só explorar esse canto aqui já termina acabou aí tem outro tantinho lá em cima já termina o level 1 então é de boas e vamos descer para o próximo level o level 2 da creta eu vou voltar lá nesse nesse canto eu vou tentar jogar o ouro é porque aquela tá com 0 ouro então você tem que jogar o ouro em cima aí vai a gente vai soltar uma mensagem aí dá uma lida eu decredi que uma grande catedral seja criada a pedaço de este lugar herói foi criada da pedaço de trânslucente a pedaço de Tyrael nomeado pelo anjo que compartilhou seu poder com o Haradrim no ano de desenho de escas, o terra se abriu e o catedral se abriu e caiu enquanto a construção de catacombs e castos começou e o homem se estivesse contra as ruínas da guerra de sin na guerra, as ruínas foram escravagadas por suas ferramentas uma historinha aí, cara pra mim que sonho de cabelinho dessa historinha chata pra mim essa historinha que eles colocaram do Hellfire não tem nada a ver com o com a história original, é que simplesmente eles podem cortar e jogar fora uma história original só serviu pra você ler essa historinha né então vou pegar meu dinheiro de volta e aí só parece isso aqui não tem nada de mais né então vou pegar não agrega nada não vai te dar item, não vai te dar nada então não precisa deixar aqui ouro deixa eu usar aqui o Warp o teleporte né vamos usar o teleporte mesmo e vamos descer para o level 2 e já estamos aqui no level 2 eu vou dar uma explorada aqui no mapa e eu por mim descia logo assim mas ah, vamos jogar né é a primeira vez que eu jogo o Hellfire no modo de expansão e aí 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 É esse o bicho Cara, você tem que manter distância Desse lobisomem Cara, esse bicho é muito chato Olha Olha como mata você Cara, eu não sei a Resistência dele Eu tô soltando o Firebuck Nem retardado Então, esse é o Devil Alguma coisa Que pra mim, eu chamo ele de lobisomem Meu, o cara Deixa você travado E não deixa você Reagir, né Então, você viu um monstro desse Esse é um dos monstros Mais chatos que tem no Hellfire Então, você viu Ele assim de longe, mano Zera toda a magia Mas não deixa o bicho chegar perto De você Então, fica essa dica Depois eu vou mostrar o outro É um dragão também Que é chato pra caramba Putz, é o lobisomem de novo Então, você vai torrar aqui Suas poções de mana Pô, já no level 2 Ficava assim tão difícil Pense que era a partir do 3, cara Ele é chiro de força Oh, opa É o lobisomem É o lobisomem É o lobisomem Esse bicho não deixa você Soltar magia Eu vou ter que dar uma subida Depois pra cidade Comprar mais poção Mas tem outro dragão Um diabo gordo Que também é outro Monstro chato Pra mim, eu chamo de dragão Dragão gordo Deixa eu usar aqui o teleporte Pra economizar no tempo É, eu vou dar uma subida Na cidade Pra comprar mais poção É, não tem item aqui Eu vou ter que passar na bruxa Abandona aqui o óleo Deixa eu vender aqui o elixir Pra fazer grana E ó, agora é só poção Essa poção, essa poção Será que eu compro Aquela magia do Nova Uau, o que eu posso fazer para você? Bom, não tem item novo Vamos pegar aqui um teco Aqui da grana E lá Vamo Nós E mais poção De mana Mas vai acabar rapidinho Porque você vai soltar tanta Mas tanta magia Cara, acho que Se eu tivesse com o guerreiro Estava ferrado A melhor escolha Foi ter jogado com o mago Aí tem uma lida aqui Nessa Nesse livro aqui O nome do inimigo É o Na Nacru Nacru Se eu não me engano Acho que morri por aqui Cara Eu sou lobisomem aqui Mano, esses bichos É muito chato Que isso é um Então É muito chato É muito chato É muito chato É muito chato Eu acho que vai ser Minha casa está lentamente se torcendo corrupada por a vileza deste prisioneiro não querido. Uma outra historinha para vocês terem uma lida. É, esse é o quartinho que você tem que matar o chefão e o nome do chefão é o Nacru. Eu aqui só torrando magia. É, esse é o quartinho que você tem que matar. É, esse é o quartinho que você tem que matar. Opa, quase que eu morro. Esses bichos são chatos para diablos. É, esse é o quartinho que você tem que matar. Aí vocês vão ver que eu vou acabar morrendo por causa desses malditos lobisomens. Então... Aí é lógico que eu acho que no último save eu tive que jogar tudo de novo, né? Ler os livros, esse negócio. Então é lógico que eu vou dar uma cortada nessa parte. Eu vou colocar a partir do ponto que eu morri, né? Então eu não vou torturar vocês no próximo vídeo. É, então acho que eu vou dar uma pequena cortada aqui. Aí vocês vão ver a morte. Eu fui morto por esses malditos lobisomens, né? Então vai acontecer já já. Então fique com o restinho do vídeo. A morte. Aí no próximo vídeo eu vou começar da parte que eu morri. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu like, comentem, compartilhem. E se inscrevam no canal. Valeu! E aí E aí